Breno e Paula acordam no quarto tropical e Sister se surpreende, amanheceu, após trocaram carícias no quarto tropical e um breve cochilo, Breno e Paula despertam e se direcionam para a cozinha. A empresária se surpreende que já amanheceu e os dois seguem preparando o café da manhã. BBB 1814-03-2018 6 horas 48 minutos e 0 segundos, foto, minuto a minuto, BBB.